Olá pessoal, eu sou a Gil Ebra, vivendo bilíngue de Ásia e como sempre passando por aqui para te trazer dicas rápidas que te ajudem na educação bilíngue. Hoje eu vou te apontar os cinco erros mais comuns nas famílias que estão adotando este processo ou nos que estão pensando no processo sem focar numa estratégia. O primeiro erro, achar que vai ser automático. Se nós falamos duas línguas em casa, a criança vai falar também. Não é bem assim. Planejamento e foco faz parte. Existem muitas pessoas que são bilíngues passivamente. Elas entendem duas línguas, falam uma só. É justamente o que acontece quando vocês falam e não focam, não acompanham, não fazem um acompanhamento para a criança focado e definido dessas duas línguas que vocês falam. Não é automático, tem que trabalhar um pouco. O segundo erro que muita gente faz é ouvir aqueles conselhos negativos, aquelas pessoas que conhecem o amigo de um amigo de um amigo, que ouviram um estudo não sei aonde de que aprender várias línguas ao mesmo tempo atrapalha o desenvolvimento do seu filho. Não é verdade. Qualquer comentário negativo, qualquer conselho que vá contra o que vocês estão planejando, o que vocês se propõem a fazer, esqueçam, não prestem atenção nisso. Se você tem um projeto, se é o plano da família fazer, a medida será o desenvolvimento na própria família. E não esses comentários que a gente ouve de muita gente que muitas vezes não tem experiência nenhuma no caso. O terceiro erro é corrigir demasiadamente a criança. Isso tira a motivação, inibe e a criança vai reduzindo cada vez mais o vocabulário e a vontade de mostrar que ela sabe falar essa língua. Então, correções são bem-vindas e devem ser feitas, mas você tem que ter também um parâmetro como, quando e por que fazer. Muitas coisas não são necessárias. Muitas coisas a criança falou alguma coisa que você ou você simplesmente fala corretamente. A criança vai perceber o som. Ou a gente corrige quando estamos brincando, quando estamos lendo, estamos fazendo uma outra atividade. Aí eu me lembro aquele errinho que eu ouvi do meu filho e falo, Ah, lembra, não precisa nem falar lembra daquele dia. Fala assim, olha, quando for a situação assim, assim, nós falamos assim, nós falamos assado. Enfim, colocar entre vocês no plano de aprendizado e não corrigir com um castigo, digamos assim, como uma correção pública que inibe a criança. Isso é importante. O quarto erro que muita gente faz é desistir no meio do caminho. Sim, nós viveremos faças mais fáceis, mais difíceis. O desenvolvimento, às vezes, é mais rápido, mais lento. A criança dá uns passinhos para trás, fala menos, não tem vontade. Vai acontecer muita coisa nesse processo. O que você não pode fazer é desistir. Eu escuto muito das famílias aqui na Europa que as crianças já adultas ou adolescentes que não falam a língua dos avós ou a língua pátria da mãe ou do pai, eles falam, poxa, se vocês não tivessem desistido, seria bom se eu falasse hoje em dia essa língua. Então, temos que ir tirando as pedras do caminho com paciência e perseverança. E aí chegamos no quinto erro que muita gente comete, que é a falta de perseverança e de consistência. Temos que ser consistentes, perseverantes, uma vez escolhidas as línguas, uma vez escolhida a estratégia de desenvolvimento da língua na família. Nós não podemos mudar e mudar e mudar. Ou, simplesmente, um dia eu faço assim, um dia eu faço assado. Tem que ser consistente, tem que ter determinação numa determinada estratégia que vocês escolheram com todas as pedrinhas no caminho, com os atropelos. Persistir. Persistência é a palavra-chave. Então, não podemos ouvir conselhos negativos, não podemos achar que é automático, não devemos corrigir os nossos filhos demasiadamente, filho, companheiro, amigos, enfim. Quem está aprendendo uma língua precisa de ajuda, mas tem que ser de uma forma inteligente. Não podemos desistir no meio do caminho e não podemos deixar de sermos disciplinados. A perseverança tem que nos acompanhar em todo o processo. Eu espero que essas lembranças do que não fazer vão te ajudar um pouco. E se você gosta das minhas dicas, deixe um like, se inscreva no canal. Eu estou aqui todas as semanas, vivendo bilíngue intensamente. Beijo grande e até o próximo vídeo. E se você gosta das minhas dicas, deixe um like, se inscreva no canal.